O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quinta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Los Angeles. Na cidade norte-americana, ocorre até hoje a Cúpula das Américas, que reúne líderes para discutir um crescimento econômico sustentável da região. E quem está lá e traz mais informações para a gente é o enviado especial da TV Brasil, Pablo Mundin. Na Cúpula das Américas, o maior fórum internacional do continente, também houve espaço para encontros bilaterais. O presidente norte-americano, Joe Biden, recebeu o presidente Jair Bolsonaro. Foi a primeira vez que os dois se reuniram desde que tomou posse como presidente dos Estados Unidos. O Brasil é um gigante e se apresenta para o mundo como a solução para muitos problemas. Temos um interesse enorme e cada vez mais se aproximar dos Estados Unidos. No encontro entre os líderes, a recuperação da economia após a pandemia foi um dos pontos principais. As consequências da pandemia, com a equivocada política do fica em casa, a economia de um vez depois, agravado por uma guerra a 10 mil quilômetros de distância do Brasil, as consequências econômicas são danosas para todos nós. Brasil e Estados Unidos trataram aqui em Los Angeles de temas como segurança alimentar, transição energética para fontes renováveis, preservação ambiental e, inclusive, soluções para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos à disposição para colaborar na construção de uma saída deste episódio que não queremos entre Ucrânia e Rússia. Nesta sexta-feira, no último dia da cúpula, o presidente Jair Bolsonaro fará um discurso aos líderes. Na primeira sessão do encontro nesta quinta-feira, Joe Biden defendeu a transição energética, a democracia e disse que os países devem se preparar para uma próxima pandemia.